E o melhor é prevenir, né? É melhor prevenir do que remediar. Essa frase é antiguíssima, foi o estímulo para que uma brigada de incêndio, né? Uma parceria entre a Brigada de Incêndio e o Hospital Samaritano e também militares do Corpo de Bombeiros saíssem aí no preparo dos funcionários em caso de fogo. Isso é fundamental aprender a controlar os nervos e focar nas ações de segurança. Isso, gente, é para contornar todas as situações e tentar salvar o máximo de pessoas. Por isso, a simulação, o quanto mais próxima à realidade, mais eficiente é o aprendizado. É de arrepiar essa reportagem. O cenário é de uma verdadeira tragédia dentro de uma unidade hospitalar. Vígima na estrada, cuidado! Quem é de bloco aqui? Quem é de bloco aqui? Com o início do incêndio, o alerta é acionado pelos funcionários. Rapidamente os brigadistas entram em cena até a chegada dos bombeiros. Todo esse panorama é uma simulação que faz parte do treinamento feito pelo Corpo de Bombeiros a funcionários do Hospital Samaritano em Governador Valadares. Os colaboradores passam a integrar a Brigada de Incêndio. A ação é a prova final para a concessão do AVCB, que é o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O hospital solicitou que a gente fizesse um simulado dentro da UTI aqui da entidade. Então nós teremos cinco vítimas aqui após a constatação de um princípio de incêndio. Então cinco vítimas serão atendidas pela própria equipe deles com o apoio do Corpo de Bombeiros. E durante esse simulado nós vamos simular um princípio de incêndio. Não só um incêndio dentro das instalações, mas também um incêndio em um botijão de gás. Na qual eles, os instruendos, os alunos, estarão colocando em prática tudo o que foi aprendido. Então o Corpo de Bombeiros vai estar aqui fazendo esta avaliação e após o Corpo de Bombeiros estará emitindo os certificados para todos que participaram do curso. Recentemente a gente teve aqui na própria cidade um incêndio hospitalar. Então aqui a gente volta sempre para essa questão de prevenção. Então para conseguir essa certificação é preciso fazer esse treinamento, é preciso fazer um simulado bem autêntico. O hospital aqui tem uma equipe qualificada, onde coordena essa simulação, para que caso realmente aconteça algum sinistro, alguma coisa nesse entendimento, seja solucionada da melhor forma possível. Lembrando que, graças a Deus, a gente conseguiu um bom apoio do Corpo de Bombeiros aqui para o nosso hospital, onde realmente hoje poderemos colocar em prática o que se foi treinado, simulado e tudo. Pessoas que estavam no local ficaram curiosas e até apreensivas. Trabalho aqui do lado, vemos a sirena, vemos o cabelo que está acontecendo. Então vem aqui um treinamento, né? E já tinha visto algum desse jeito? Não, primeira vez. E o que você achou? Top, top. Bem trabalho. Nessa situação, o uso incorreto de um extintor poderia ter ampliado a tragédia. Corregar, né? Neste caso aqui, veio uma pessoa que usou um extintor errado. Logo em seguida, o próximo socorrista detectou essa situação e ele veio e usou o extintor certo. Por quê? É justamente por isso a necessidade de você ter o curso para, no caso de um incêndio, você saber qual extintor que você vai usar. Porque dependendo se você usar o extintor errado, em vez de apagar, você vai até aumentar as chamas. A simulação é muito real, é muito impactante. Os alunos conseguiram experimentar aqui um pouco do caos, de como agir nessas situações. Um incêndio de grandes proporções, com várias vítimas. Inclusive, olha aqui, ó. Uma dessas vítimas teria evoluído para óbito. Sim, me senti no meio de um acidente. O pessoal veio bem rápido. E, bom, está doendo minha perna, mas agora está tranquilo. O socorro chegou. É uma sensação muito diferente, né? Porque a gente sabe que a gente tem que estar preparado para tudo, mas na hora que a gente chega e se depara com o cenário montado, é uma sensação muito diferente para tentar salvar todo mundo e estar preparado. A gente vê vários casos de incêndio em hospitais. E a gente que trabalha aqui, é uma frase que o tenente falou com a gente no treinamento. É melhor a gente saber e não precisar do que precisar e não saber. Daí falou tudo, né? Misericórdia, mas a perfeição ali foi muito grande, viu?